Policiais militares atenderam uma ocorrência que resultou na prisão de um suspeito de furto de peças de vidro temperado em uma residência no bairro São Cristóvel, sob a responsabilidade de uma imobiliária no município de Jiparaná. O suspeito foi preso após vizinhos do imóvel relatarem à vítima que o indivíduo havia entrado na casa e furtado as peças de vidro. Além disso, apontaram uma residência nas proximidades como possível esconderijo das peças subtraídas. Ao chegar no local, os policiais fizeram contato com uma mulher que a princípio negou a presença de um homem na casa. No entanto, a descoberta de pegadas de chinelo que coincidiam com o calçado encontrado dentro da residência levou a mulher a confessar que seu companheiro, com quem mantém uma união estável, era o responsável pelo furto. O suspeito então saiu da residência e entregou os objetos furtados, sendo oito peças de vidro temperado para janelas, além de perfis de fixação, acabamentos, trancas, puxadores e ferramentas usadas em delitos desta natureza. A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública para que as medidas cabíveis sejam tomadas.